Fala gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Começando aí semana, feriado hoje, mas vamos colocar conteúdo aqui no canal pra vocês, tá? E hoje eu separei 11 pilares para você conseguir a sua liberdade e a sua riqueza tão sonhada na sua vida. Eu falo sobre dinheiro realmente, alguns vezes eu sempre menciono que o dinheiro não é tudo, a questão é você não deixar o dinheiro ser um deus na sua vida, mas o dinheiro é muito importante pra você conseguir unir todos esses pilares aí que eu vou estar mencionando pra vocês agora. Não vou detalhar cada um deles, mas eu quero só falar a cada um pra vocês terem noção quanta coisa envolve pra você conseguir unificar essa riqueza que não envolve somente dinheiro, mas um dos princípios é o dinheiro pra você conseguir fazer as coisas se unirem mediante umas e outras, tá? E a primeira dela é espiritual, a segunda parentes, a terceira conjugal, a quarta filhos, quinta social, a sexta saúde, sétima servir, oitava intelectual, nona financeiro, décimo profissional e décimo primeiro emocional. Então todos esses pilares, pessoal, eles têm que estar focados justamente em um só objetivo. Se o seu lado espiritual tiver bom, mas os parentes não tiver legal, fica ruim. Se o espiritual tiver bom, mas o conjugal tiver ruim, não dá certo. Filhos, saúde, social, financeiro, profissional, emocional, intelectual, servir. Se ficar tudo embaralhado na sua vida, fica muito difícil você unir as coisas. O primeiro de tudo, por que o primeiro está espiritual? Porque quando o seu espírito está alinhado, as outras coisas têm tendência a se alinhar também. Agora se eu colocar todas essas coisas aqui, a saúde, serviço, social, filhos, acima do espiritual, que vamos dizer que seja Deus, as outras coisas não vão se sustentar. Então, primeiramente, eu tenho que ter Deus na minha vida. Depois vem a minha família, depois vem o meu trabalho e assim sucessivamente. Eu nunca posso colocar o meu trabalho acima da minha família ou o meu trabalho acima de Deus. Deus, família, trabalho. E aí vem o restante. Quando você conseguir compreender isso e entender, o dinheiro sim é importante. Você poder se alinhar, você aprender a se organizar. Eu fiz um vídeo anterior aqui falando sobre que o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. E aí o pessoal até comentou no vídeo aqui, eu vou estar lendo para vocês. Eles falaram assim. Pode não comprar o sono, mas se o motivo da insônia for contas atrasadas, então já não teria mais o porquê. Entre outras coisas, pessoal, é o seguinte. Eu sei que é difícil, né? Ficar, eu tenho contas, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Cara, se você não aprender se organizar financeiramente, ficar gastando mais do que você ganha, é complicado. Não existe uma receitinha de bolo ali. É você se organizar financeiramente. Veja a mentoria sobre finanças, sobre como você juntar riquezas, como ser mais controlado com gastos, não gastar desnecessariamente, não pegar todo o dinheiro. Ah, vou gastar primeiro, depois. Eu falei, não. Tira o seu investimento, paga suas contas. Aí o restante que sobrar, você faz suas coisas. Mas primeiramente, você tem que investir, por mais pouco que seja. Ah, mas eu já ganho pouquinho. Que seja 10, 50 reais, 100 reais por mês que seja. Aprenda a investir. Eu falo com toda autoridade pra vocês. Vocês aprendendo a fazer isso, ah, hoje eu ganho 2 mil, tenho um gasto de 800. Ah, amanhã eu começo a ganhar 5 mil, vou continuar tendo um gasto de 800. Gente, a partir do momento que você ganhar mais, você querer subir o seu patamar de vida, não vai rolar. Então você tem que estar sempre alinhado. Riqueza é você saber viver bem com pouco. Isso é ser rico. Não é você, ah, eu ganho 10 mil, gasto 10. Ganho 15 mil, gasto 15. Não é assim. Aprenda a poupar e aprenda a gastar menos do que você ganha. Esse é um dos princípios pra você conseguir juntar riqueza. Fechou, gente? Então, espero que eu tenha agregado algum valor aí pra vocês. Aquele abraço. Tchau, tchau. Valeu.